Música O Paracord é uma dessas maravilhas modernas atuais Que está presente na grande maioria dos kits de sobrevivência pelo mundo afora As pessoas levam o Paracord junto ao equipamento delas de diversas formas Do formato de bracelete de sobrevivência como esse meu aqui Junto ao pescoço, dentro do kit de sobrevivência, junto ao corpo de alguma forma existem N possibilidades Assim também como é muito grande a variedade de uso do Paracord Você pode usar para fazer abrigo, você pode usar para consertar o equipamento Você pode usar como linha de pesca, como armadilha, ou seja, você tem uma infinidade de utilidades para esse item Um dos aspectos importantes quanto ao uso do Paracord em uma situação de sobrevivência É a capacidade que ele tem para te ajudar a fazer fogo através da forma primitiva do arco e da broca Ele é usado aí para fazer a corda que vai no arco que vai envolver a broca Bom, eu pessoalmente sempre usei o Paracord dessa forma Além daqueles outros aspectos que eu já mencionei Eu sempre usei o Paracord como a corda aí do meu arco Quando eu estou praticando essa forma antiga E apesar de haver uma certa elasticidade, chegar um tempo ele dá uma esticada Você possivelmente vai ter que fazer um ajuste ali no arco Em geral ele vai resistir muito bem Você vai usar o Paracord ali naquela corda do arco inúmeras vezes Você não vai ter problema com o seu Paracord E toda essa experiência positiva com o uso do Paracord Durou somente até o último curso de sobrevivência avançado da minha escola O Mestre do Mato Em que dois alunos coincidentemente estavam com o mesmo tipo de Paracord Comprado na mesma loja da internet Já vale a pena dizer que esse é um material chinês E a gente teve uma surpresa bastante desagradável Quando realmente de fato precisou de utilizar o Paracord Como parte do sistema de produção de fogo primitivo arco e broca O que acontece é que quando eles realmente precisaram de colocar tensão Em torno desse material aqui E usar para a produção aí do fogo primitivo com o sistema de arco e broca Vocês podem observar que a capa externa dele Simplesmente derreteu com poucos segundos de uso Isso é uma coisa que me surpreendeu no momento Eu estava assistindo a produção, a tentativa de produção de fogo deles E foi a primeira vez na minha vida que eu vi isso acontecer Eu jamais sequer tinha sonhado que isso pudesse acontecer com esse material Exatamente em função de toda essa experiência positiva Que eu já tinha usando o Paracord nesse mesmo sistema Vocês podem observar aqui As primeiras tentativas foram feitas só com o fio isolado desse aqui Que desintegrava rapidamente A gente imaginou que se fizesse ele trançado Isso talvez pudesse oferecer mais resistência Ofereceu um pouco mais de resistência Deve ter durado talvez um minuto E logo depois ele se desfez novamente Ele queimou, derreteu E a coisa ficou toda exposta dessa forma O que praticamente inutilizou o Paracord Para várias funções Agora você tem uma quantidade muito mais limitada de material aqui Não vai dar para fazer tanta coisa quanto você poderia ter feito anteriormente Ou seja, você está em risco agora porque você tem um produto vagabundo Que você não pode contar com ele no seu kit de sobrevivência Para te tirar de um perrengue real Isso acaba enfatizando mais uma vez a importância de você ter produtos de qualidade No seu kit de sobrevivência E não o lixo que você cata na rua Ou qualquer coisa barata Porque isso aí é o seu paraquedas de reserva Se você não tiver um Paracord bom Não tiver uma forma de produzir fogo Ou se você estiver machucado E não puder articular determinadas funções Você vai ter problemas Você precisa de isqueiro Precisa de forma de hidratar água Uma série de formas modernas Isso aí põe uma ênfase E dá um exemplo muito claro De quão perigoso pode ser Confiar a sua vida em equipamento barato e vagabundo Eu espero mais uma vez então Que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui foi o Giuliano Tonioli A gente se vê no mato Um grande abraço A gente se vê no mato